Para alterar a senha do menu básico e avançado, clique em Menu e digite a senha padrão 2413. Clique em OK e Avançar. Em seguida, selecione a opção Avançado e digite novamente a senha padrão 2413. Clique em OK. Agora, selecione Opções e avance até a opção 8-9. Digite uma nova senha para o menu básico e clique em OK. Repita a senha e clique em Gravar. Agora, clique em Avançar e faça o mesmo procedimento para o menu avançado. Se inscreva no canal.